Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez vamos demonstrar a vocês todos os detalhes e características do novo pisoteto GRI. É um lançamento, né Gabriel? É verdade, hoje a gente está aqui com esses equipamentos, equipamentos top, show de bola da GRI e nós vamos estar desmontando ele, desmistificando, né? Tirando aí todas as dúvidas como montar, desmontar, conhecendo as peças e vamos meter a mão na massa aqui. É verdade, fique atento que já que é um primeiro momento, a primeira vez que nós vamos abrir essa máquina, com certeza pode pintar aí alguns detalhes, né Gabriel? Temos que tomar cuidado para não quebrar nada, né? É verdade, a gente não desmontou esse equipamento aqui antes, tá? Ele vai ser desmontado durante aqui esse vídeo, tá? Vamos já começar, Leandro? Vamos começar e para combinar, vamos lá. Você fica com a evaporadora, você que gosta aí da parte da placa, da parte eletrônica, vai com a limpraca. É verdade, pessoal. Eu vou ficar aqui com a parte da unidade interna, onde nós vamos conhecer as características dela e também vamos falar sobre a parte eletrônica, que é muito importante, né? É, como a parte do comando é mais comigo, então deixa a condensadora que eu vou desvendar esse mistério. Vamos lá? Beleza, vamos nessa. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos já começar a desmontar essa unidade, tá? Estou aqui já com a unidade interna, vamos começar aqui essa fitinha, né? Estamos aqui desmontando agora. Então para a gente poder acessar aqui esses acabamentos laterais, assim como nos outros pisotetos, nós temos que retirar os filtros aqui que vão no equipamento. Para você desmontar aqui, tirar o filtro, é bem simples, tá? O método aqui utilizado. Vem com o dedo aqui, puxou, puxou. E aqui, ó, com um polegar você força. Ele vai levantar. Faz a mesma coisa no outro. E aí você já pode vir aqui, ó, e puxar, tirar o acabamento do parafuso, tá? Você tem acesso aqui a dois parafusos. Você vai retirá-los. Desse modo, você vai ter aí, como tá retirando aqui, ó, o filtro. E aqui a gente já tem acesso à câmara de ventilação, tá? Aqui a gente vê a câmara de ventilação, as hélices. Passar um outro detalhe, pessoal. Retirar a grade, né, para tomar cuidado para não quebrar, né? Isso. Pressiona, né? Olha aqui como é que a gente faz para tirar, ó. Tá vendo aqui? Você vem aqui, ó, aperta aqui, ó. Apertou, você tira. Tirou. Dessa forma, você consegue aí fazer a retirada dos filtros. Vou tirar aqui todos os outros enquanto o Viana... Enquanto indo tirar dali, só é pressionar embaixo, né? Isso. Pressionar aqui, ó. É, esse aqui pressionou embaixo, você consegue tirar ele aqui também, ó. Pressionou, você consegue tirar. Mas esse aqui não tem a necessidade de remover nesse momento. Então eu vou deixar ele aqui no lugar. Eu vou ir removendo aqui as outras grades, para a gente poder ter acesso a toda a câmara de ventilação. Tirando aqui os filtros. Ah, vou mostrar aqui nesse daqui, que o filtro, pessoal, aqui, ó. Olha aqui o filtro, como é que você pode estar removendo aqui o filtro da estrutura. Tá vendo? Ele vem preso aqui, ó. Preso aqui, preso aqui. É só você curvar um pouquinho o filtro, tá? Pegar ele aqui pela lateral, ó. Deixa eu só... Pegou aqui, ó. Puxou, ó. Curvou ele. Ele desencaixa. Fazer a lavagem e colocar de volta no lugar. Então ele fica bem preso aqui, tá? Ele não sai. Fica também bem vedado. Observe que ele fica bem lacrado. Não tem muito por onde o ar passar, a não ser pelo filtro. Aqui a gente tem a câmara de ventilação, só para a galera ver. São três hélices. Três hélices radiais. E aqui a gente tem um motor, né? O motor aqui a gente já consegue ver alguns detalhes sobre o motor, ó. Olha só que legal. A gente vê que nesse motor nós temos aqui a simbologia do motor, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Motor M. Motor símbolo de senoide, ou seja, é um motor de corrente alternada. A gente também consegue ver que ele tem um protetor térmico interno. E aqui, ó. Você pode conferir através do fio RD, né? Que provavelmente é vermelho, red. BN, BN deve ser branco, né? Acredito que sim. Acho que é o marrom. Não, é verdade, é. Marrom. Vermelho e branco. Vem aqui no capacitor. A simbologia aqui do capacitor. E a setinha aqui indicando o sentido de rotação. Ele tem três bobinas de velocidade. Na realidade são quatro. Olha aqui, olha que legal. Velocidade high, média, low, baixa. E super baixa aqui, ó. Tem uma velocidade super baixa. Ou seja, provavelmente esse equipamento deve ser muito silencioso operando na velocidade mais baixa. É verdade, Gabriel. Quatro velocidades reais, né? Que alguns chamam, então, no caso desse aqui, pode considerar que é i5. Ainda tem automático, né? É verdade, tá? Então é um equipamento com bastante detalhes. E aqui a gente tem a fiação do motor ventilador. E também nós temos aqui o sensor. Olha aqui o sensor onde que vai. Sensor ambiente. O sensor ambiente vai aqui no retorno de ar. Posicionamento estratégico aqui pra pegar aqui o ar de retorno. E aqui a gente tem as colunas de fixação. Tá vendo? Tem uma coluna de fixação pra dar estrutura ao equipamento. E vamos estar removendo aqui esse acabamento lateral pra gente acessar a parte eletrônica dessa máquina. Tirei aqui um parafuso aqui, ó. Essa máquina tudo indica que ela corre pra frente. Ó, somente um parafuso, tá, pessoal? Tirou esse parafuso. Forçou pra frente, ó. É só correr, ó. Um parafuso só. Correu. Correu pra frente? Vamos ver. Ó. Saiu, tá? Tirou aqui o acabamento. Isso aqui é a proteção da placa. Pessoal, olha que eu nunca desmontei esse equipamento, tá? É a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo a proteção dessa aí numa placa eletrônica. Isso. Exatamente. Bem acabado aqui pra qualquer proteção, tá? Você vê que é hermeticamente toda fechada. Provavelmente não deve chegar poeira nessa placa, tá? Igual a gente encontra nas outras máquinas. Esquema elétrico da placa. Onde você vê aqui todos os detalhes, né? Motor ventilador. Motorzinho do flap, né? Direciona o ar. Isso daqui é a placa interface. Um transformador. Transformador com duas bobinas secundárias. Dois sensores. E aqui nós temos a borneira de entrada de alimentação. E aqui parece ser a borneira que vai pra unidade externa. Bem simples. Equipamento on-off, bem simples. Vamos abrir aqui pra acessar essa placa eletrônica que eu tô ansioso aqui pra conhecer. Vamos aqui agora acessar o compartimento da placa eletrônica. Já tirei todos os parafusos. Vamos tá removendo aqui esse acabamento, essa tampa aqui de proteção. Tirei os parafusos. Fácil de acesso. Vamos falar aqui sobre alguns detalhes sobre essa placa eletrônica. Já lembrando aqui os detalhes das quatro velocidades do ventilador, né? E isso, olha aqui. Quatro velocidades, tá pessoal? E aqui, como a gente viu lá no esquema, o marrom e o vermelho no capacitor. No capacitor de 6 microfarads por 450 volts. E aqui a gente já consegue ver aqui os relés de acionamento do ventilador. Vamos falar algumas características aqui dessa placa, né? Aqui a gente tem os circuitos de entrada de alimentação. LN, circuito de entrada de alimentação, aterramento. E aqui é o que vai para a unidade externa, tá bom? Então aqui chega a energia e aqui sai o comando de acionar a unidade externa. Então aqui a gente já tem circuitos de entrada de energia. Ele deve vir por aqui. Acessa aqui a placa. Vem aqui no transformador, tá? Que reduz a tensão para alimentar aqui os circuitos lógicos. A gente já vê que o equipamento tem um buzzer. Ou seja, ele tem apito, né? Ele tem um bip. Ele tem um jump aqui. Deixa eu ver para que serve na placa. A gente encontra a descrição. Water, water, alguma coisa. Ou seja, provavelmente isso aqui deve ser algum sensor de nível de água. Ou seja, essa placa também deve ser utilizada em algum modelo que tenha bomba de dreno, tá? Então aqui nós temos aqui um circuito que parece ser disso, mas aqui ele está jumpado. Conectores aqui dos motores que fazem o controle do flap. São dois motores. Provavelmente é o conector da interface, tá? Conector da interface. Fusível de proteção. Vamos ver ali. Na placa costuma informar qual é a corrente desse fusível. T5A. Provavelmente é um fusível de 5A. E esse componente aqui é azulzinho, Gabriel? Será um fusível? Isso aqui? Opa! É verdade. Aqui está dizendo... Fusível de 3A, será? Aqui está aparecendo o jumper, olha lá. Está aparecendo na placa que é um jumper. Vamos ver se a gente consegue desmontar ele com cuidado aqui para não danificar, né? Todo cuidado é pouco. Olha só, ele realmente é um jumper, ó. Um conjunto de jumpers. Olha lá, nós temos um jumper aqui que se conecta aqui, ó. Então é um detalhe importante aí, ó. Esses jumpers têm que estar conectados para poder... E geralmente é porque a placa pode ser utilizada às vezes em outras capacidades, né? Exatamente, tá? Então essa configuração de jumper aqui é importante para garantir a configuração da placa para essa máquina, tá? Para garantir a configuração da placa para essa máquina. Então a gente vê aqui que é realmente uma placa bem legal, bem bacana, bem detalhada. Nós temos aqui alguns diodos de entrada, SMD aqui de retificação. Todo um circuito bem bacana. E aqui, olha, nós temos um outro conector aqui, ó. Bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Tirei. Olha, tem um outro conector aqui embaixo, ó. Olha só, provavelmente, Gabriel. Eu acho que é para dois motores, né? Exato. Máquina de 60, máquina de 40, se tiver dois motores. Exatamente. Então, ó, observe que aqui ela estava só com um plug, que o outro estava vazio. Então essa placa, ela pode ser utilizada também em equipamentos que têm dois motores, como um piso teto de 60 mil, exato como o Viana falou. Então, isso é bem bacana, por quê? Mostra que a Gris está utilizando uma única placa em vários modelos. Isso facilita muito na hora do teste, na hora da compra de peças, porque o ruim de um fabricante é ele ter uma variedade muito grande de modelos e peças distintas, diferentes, que na hora da manutenção, da troca, do teste, do conceito, que é difícil, né? E acaba dificultando o trabalho. Aqui não, aqui a gente vê que a gente tem uma placa que ela provavelmente é utilizada em outros modelos, tá? A padronização, né? Isso, isso. A padronização da peça é algo importantíssimo, por quê? Torna as peças baratas, né? E também fica fácil para o técnico conseguir utilizar uma placa que ele tem lá de alguma outra máquina, em outra diferente, mas porque trabalha sempre com a mesma plataforma, fica fácil na hora do teste e do conceito. Vou mostrar aqui o display, Gabriel. Vamos. Vamos falar aqui sobre o display do equipamento. Deixa eu inverter aqui a posição, senão eu mostro para o pessoal de cabeça para baixo, né? É, vamos abrir ele, vamos abrir ele para a gente ver como é que ele é por dentro. E aí, pessoal, a gente não vai desmontar aqui essa parte, mas vamos ver aqui uma outra particularidade, na realidade um detalhe bastante importante, que é o que a gente encontrou aqui dentro. Olha aqui, olha aqui onde é que veio. Dá para você que pegar esse equipamento aí, saber onde você vai encontrar. Olha aqui onde é que está. Protegido aqui dentro. Nós temos aqui, ó, controle remoto e manual. E, ó, tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem mais alguma coisa. Ah, para a galera saber, aqui nós temos a mangueira de dreno, ó. Vem bem longa, tá? A mangueira de dreno bem longa. Olha aqui. Igual de um split convencional, né? Esse equipamento aqui, ele permite dreno somente de um lado, tá? Só para você ficar ciente. E aqui, ó, vamos ver o que é isso que chegou aqui. Vamos abrir, né? Para vocês verem, ó, que nós estamos mexendo agora. Não foi aberto, tá vendo? Vamos abrir aqui agora. Até o plástico é resistente. Não estou conseguindo abrir. Ah, aqui, ó, a gente tem alguns detalhes, ó. Isso daqui serve para acabamento, né? Aquele esponjoso elastomérico. Tem adesivo esse? Não, não tem adesivo. Apenas tem adesivo aqui do lado de cá para você fazer o fechamento aqui, ó. Fechou. Seguir serve para você fazer acabamento nas porcas, né? Nas porcas flange. São duas porcas flange, né? Então são dois esponjosos elastoméricos para fazer acabamento. Tem aqui abraçadeiras de nylon. Interessante, né? Isso, tá vendo? Nunca vi. É, nunca vi também. Muito legal, bacana. E aqui, olha, porta. As porcas flange. Porcas bem trabalhadas, né? Tem equipamento que a gente pega essas porcas com algumas deformidades. Que parece ser bem retificada. Tá vendo? Aqui, legal. E vamos ver, tem mais alguma coisa aqui, ó. Não sei, não sei para quem que é, mas vamos ver, ó. Vem aqui, ó. Oito porcas já com arruelas conjugadas, né? Que provavelmente... Vou dar uma olhada ali, ó. Naquela parte da placa aqui, Gabriel. Se não é para fixação no teto, né? Isso. Ou... Aqui, ó. Ou na parede, quando a pessoa coloca no piso, né? Pode ser, né? Vamos ver se aqui por baixo ele tem alguma outra coisa. Eu não vi nenhum detalhe aqui, mas ele já manda as porcas. Provavelmente para você utilizar, ó. Ou diretamente no chumbador ou na barra rosqueada. Qual a medida que... Aqui, aqui tudo indica que é de 3 oitavos. 3 oitavos, tá? E aí já vai mostrar o técnico para utilizar a de 3 oitavos, né? 3 oitavos, isso. E essa aqui é bem legal que ela... A gente tem aquele problema quando vai instalar da porca, às vezes, ficar soltando, né? E saindo do local. Ó, a porca já é fixa. Porca com arruela, né? Porca já com tamanho bom para poder não ficar saindo. E detalhe, se você quer utilizar, tem que ser... Aqui parece ser 3 oitavos, tá? Não é 5,16, não 1,4. 3 oitavos. 3 oitavos, pessoal? É como aquela barra roscada de 10 milímetros? Isso. Pode ser utilizado aí diretamente no chumbador ou na barra roscada. Vamos ver o manual, ver o que essa máquina permite ser instalada. E também lembrar o pessoal que sempre leia todo o manual, pessoal. No manual, por exemplo, vai ver esses detalhes. De onde são essas porcas. Ó, pessoal. Como é que é o controle, Gabriel? Mostra o detalhe aí. Vamos lá. Tá com pilha aqui já? Aqui é detalhes do controle. Controle bem simples, pessoal. Aqui, sem muito mistério, sem muita enrolação. Modo de refrigeração, como todos conhecem. O que bota aqui no modo? É modo tá aqui em português, tá? A galera vê aqui, tem português. Modo frio. Temperatura que você controla aqui. Já veio com pilha, tá, pessoal? Tem uns fabricantes que mandam sem pilha. Aqui vem com pilha. Deve ser algum modo pra você poder diminuir a velocidade, né? Onde provavelmente deve ser utilizado aquele parâmetro de velocidade super baixa do ventilador, né? Então, apertando aqui do tão som do bom, provavelmente você vai tá mexendo nessa parte aí do equipamento. E aqui, ó, timer pra controle de tempo, pra ligar e desligar. E swing, controle do flap. Bem simples, bem simples mesmo, bem bacana. Vamos pro manual agora, hein? Vamos pro manual, tá? Detalhe, eu já falo aqui, gás R410A, como todos os equipamentos da linha GRI, né? Trabalham com fluido R410G. Modelo aqui, tá? Da série, o match. É, vamos pedir o pessoal pra deixar o like, deixar o like e deixar também o quê? Um comentário, pra que a gente faça um vídeo aí. Se vocês quiserem todos os detalhes do manual, a gente vem voltando fazer um vídeo também, mostrando todos os detalhes do manual. Se tem algum diferencial, alguma coisa. Então, deixa aí, pessoal, um comentário. E também não esquece, hein? Aperta o like. Não esquece de dar essa força aí pro canal, você que não é inscrito. Não se esqueça de tá se inscrevendo e apertando. Show de bola, Gabriel. Vamos passar agora pra parte do condensador? Vamos lá, pessoal. Então vamos agora acompanhar o meu amigo Viana, que tá aqui me filmando. Mas agora eu que vou filmar na parte aí da unidade externa. Vamos ver como funciona esse comando elétrico. Tchau. Tchau.